Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Amazing Cultivation Simulator, e no final do episódio passado o Shumo se transformou num discípulo de dentro, porém ainda não temos um secto, após o Shumo se transformar num discípulo de dentro, inclusive deixa eu até fazer um disclaimer aqui nesse episódio aqui, galera eu vou bombardear vocês com informação nesse episódio provavelmente, então é muito provável que no final desse episódio você esteja olhando para a tela e se perguntando o que eu estou fazendo da minha vida, mas infelizmente esse jogo é assim, não tem jeito, eu já estou praticamente 60 horas jogando ele e eu sei lá, eu devo ter arranhado aí a superfície aí do jogo, se arranhei, tá, porque cada coisa que você faz abre-se um leque de outras possibilidades, e aí você fala, ah beleza, agora eu entendi isso, e aí na hora que você vai lá fazer achando que entendeu, aparece uma outra coisa completamente nova, que você fala, peraí, isso aqui não tinha aparecido da outra vez, e aí esse jogo é exatamente isso, tá, então um disclaimer está dado aí, tá, não se preocupem, o jogo é meio complexo mesmo de se entender as mecânicas dele, né, o jogo das mil e uma mecânicas, mas a gente aos pouquinhos vai chegando lá, tá, não se preocupa que aos poucos a gente vai chegando lá, vamos lá, eu não sou um expert no jogo, né, já deixei bem claro, né, já deixei, eu sou um iniciante no jogo, mas estou tentando passar para vocês pelo menos alguma experiência que eu tive aí para agilizar o processo de vocês aí de aprendizagem, tá, então vamos lá, o Shumo agora ele é um discípulo de dentro, isso significa que a parte do secto aqui, ó, foi liberada, então eu vou estabelecer um novo secto aqui, tá, qual vai ser o nome do meu secto? Não vai ser um secto, vai ser Machado, por que Machado, Marcelo? Porque não vai ser uma escola, vai ser a gangue, a gangue do Machado, sejam todos bem-vindos à gangue, e o que é mais interessante é que a coreografia que eles fazem durante as lutas lembra muito a coreografia da gangue do Machado, tá, para quem não sabe do que eu estou falando aí é do Kung Fusão, né, aqui no Brasil, ficou com, acho que é, em inglês, acho que o nome do filme é Kung Fu Hustler, se eu não me engano, tá, é um filme muito engraçado, é antigo o filme já, tá, então, é, mas se você não assistiu, assista, é muito bom, tá, vamos dar ok aqui, agora nós temos um secto, né, e ele está avisando que foram liberadas novas decorações e mais construções, tá, essas construções foram liberadas na parte do secto, tá, vou dar ok aqui, ele mostra para mim algumas informações sobre o meu secto atualmente, tá, ele está dizendo que o Feng Shui do meu secto, no momento, é levemente auspicioso, tá, ele está dizendo aqui que os pontos de bom e mal do meu secto aqui, por enquanto, está zerado, tá, então isso quer dizer que eu estou neutro, e aqui é a reputação do meu secto, tá, tenha em mente que quanto maior a reputação, mais difícil o jogo fica, no momento é zero, então a gente está tecnicamente aí na parte mais fácil do jogo, em termos de dificuldade, né, do que se enfrentar no jogo, beleza? Aqui são algumas informações do secto, aqui qual é o tipo de comida que a gente vai querer, então eu vou determinar aqui que seja uma comida simples, tá, uma comida simples, pelo menos por enquanto, isso aqui vai fazer, se eu selecionar essa opção aqui, significa que duas horas antes da alimentação, o nosso responsável pela comida vai lá e vai produzir a alimentação que a gente precisa para o secto, tá, então é uma maneira meio que de automatizar a produção de comida, só que a gente ainda não tem a cozinha, nesse episódio aqui a gente vai fazer ainda, calma, por enquanto vamos com calma, tá, aqui na parte da estrutura do secto aqui, eu posso estabelecer um líder, tá, então vai ser o chumo, só pode ser o chumo, né, que ele é nosso único discípulo de dentro, e vou confirmar, ok, está dizendo ali que está tudo certo, nós temos um líder e temos um secto, na parte dos discípulos aqui mostra todos nossos discípulos, tá, inclusive o nosso convidado aqui, e diplomacia, olha aí, que beleza, tá, zerada a nossa diplomacia, ok, então agora eu vou soltar a pausa, né, e nós temos de facto, de facto, ó, temos de fato um secto, tá, então eu vou começar a produzir um pouco mais de material aqui, vamos produzir mais madeira, vamos produzir umas 50 madeira, eu vou mandar produzir mais algumas ferramentas, né, vou aqui na minha handicraft aqui, vou fazer mais umas ferramentas de fazendeiro, eu tenho uma já ali no chão, vou fazer mais duas, picareta eu tenho duas já, beleza, é só o Lucas e o Gabriel mesmo que vai usar, machado eu já tenho suficiente, vou fazer um arco pra cada um, então um, dois, três, quatro, não vou fazer pro chumo, tá, que ele não vai usar, os arcos são muito fortes, tá, eles são bem fortes aqui pro early game, pros nossos discípulos de fora, eles já estão fabricando ali, vamos pegar mais um pouco de madeira aqui embaixo aqui, ó, mandar tirar a madeira ali, e mandar pegar um pouco de pedra aqui também, ó, tá, nessa área aqui, ó, pegar um pouco de pedra, reparem que na parte da montanha aqui, a gente consegue ver qual é o tipo de metal, tá, então fora a pedra normal, a gente tem acesso aqui a alguns tipos de metais diferenciados, então aqui, ó, tem Dark Steel, tá, tem Grey Rock aqui, ó, cada um tem sua particularidade, tá, eu não vou ficar entrando nisso no momento, tem Cinnabar Rock aqui, ó, que é usado pra parte de medicina, tá lá, os dois são muito bons na mineração, vamos colocar eles pra tirar essa parte aqui inteira aqui, ó, tá, isso vai começar a disponibilizar os blocos aqui de Brownstone, tá, com esses blocos aqui, eu venho aqui na minha Stone, Stoneworks, né, e mando produzir aqui, ó, o Brownstone Block, tá, vamos mandar fazer aqui uns 50 também, ó, o chumbo se machucou e o Lucas Novaes também se machucou, não tem problema, tá todo mundo bem, ó, lembra das caixas? As caixas estão aqui na tela aqui, ó, vamos continuar pegando as caixas aqui, conforme vai encontrando, vai abrindo as caixas, tá, pra gente pegar os itens que estão se espalhando aí na tela, vamos lá, a partir do momento que a gente tem aqui, é, o nosso secto fundado, na parte de construção, aqui no secto aqui, liberou várias construções, tá, dentre essas construções, achou madeira, beleza, dentre essas construções tem o, a estante de manuais, então eu vou colocar aqui umas duas aqui, ó, tá, já, já, eu explico, achou mais madeira, vou colocar umas duas estantes aqui, Greystone, beleza, é, ele ainda não produziu os blocos, mas já já ele vai produzir, ó, a Valentina tá produzindo ali os blocos de pedra ali, ó, tá, e ele liberou aqui mais algumas coisas aqui, uma dessas coisas é o observatório, tá, assim que tiver disponível pra construir o observatório, eu vou explicar pra vocês, é porque ele usa pedra, tá, pra, pra fazer o, o observatório usa pedra, tá, enquanto não tem a pedra ainda o suficiente pra fazer isso, eles estão fabricando ainda madeira ali e as outras coisas, reparem que no nosso cultivador misterioso aqui, tem uma exclamação em cima dele, tá, o que que é essa exclamação, é só você consultar ele aqui, ó, tá avisando aqui que ele tem alguma informação pra te passar, a Jana foi lá trocar ideia com ele, ó, provavelmente ele vai falar que tá aqui pra ajudar, é, eu vou continuar dando proteção pra vocês, aí, agora sumiu a exclamação da cabeça dele, tá, é só isso, só pra avisar que eu posso clicar aqui no consulte aqui, ó, e ele vai passar alguma informação pra mim, ó, agora foi o Gabriel que foi lá se consultar com ele, ó, e aí vai parar a tela e vai escrever o que que ele tá falando, ó, ele tá falando que a gente pode fabricar, é, tomar a pílula da, da formação, né, se você, se eu quiser aumentar o meu, o meu treinamento da minha fundação mais rápido possível, foi aquela que a gente tomou com chumbo no episódio passado, pra ele ganhar os 25 mil de fundação, pra já poder iniciar o treinamento dele. Tá? Reparem que o chumbo tá deitadão ali, tranquilo, por quê? É, porque ele, das tarefas que ele tem disponível pra fazer, ele não tem nenhuma, fora isso, ele tá com o aspecto aqui da mente, treinamento da mente dele aqui, ó, então se eu clicar aqui na parte de cultivação dele, reparem que, é, ele tem aqui nesse canto aqui esquerdo aqui, ó, é, o estado mental dele, que no momento é 82, então enquanto eu tiver com essa mente aqui selecionada aqui, tá, ele sempre vai tá aumentando o estado mental dele aqui, se eu colocar praticar, ele vai iniciar o treinamento dele pra começar a subir os pontos aqui, ó, só que ele não tem onde treinar no momento, tá, e no balanceado aqui, ele vai, é, decidir ele mesmo o que fazer, tá, se ele vai treinar a mente, se ele vai praticar, tá, se ele vai descansar, tá, e aqui nesse último aqui, no treino aqui, ele vai ganhar pontos de inspiração, tá, que é essa parte aqui, esses pontos de inspiração, eles são usados pra, é, pra gente distribuir esses pontos nos, é, nas habilidades da lei que ele tá treinando no momento, tá, por enquanto eu ainda não vou fazer isso aqui não, tá, inclusive aqui embaixo aqui também a gente pode melhorar, é, a maneira como ele faz artefatos, como ele faz alquimia, é, a força dele da, das habilidades, tá, das magias, é, fazer artefatos, tá, proteção e formação, formação a gente vai demorar um pouquinho ainda pra entrar na parte de formação, tá, então, basicamente, esses quatro opções aqui são isso que elas fazem, beleza, acho que talvez eu já tenha o material, deixa eu ver aqui, ó, já tem o material, então eu vou construir aqui o observatório, tá, e agora o jogo começa a ficar realmente complicado, deixa eu colocar aqui a prioridade mais alta aqui na construção do observatório, né, o Shuma, ele tá ali fazendo o treinamento dele, só que ele tem algumas opções aqui como discípulo de dentro, tá vendo que ele tem aqui em cima, ó, mentor, alquimia, craft e draw, esse draw aqui a gente pode desenhar talismãs, tá, eu tenho aqui, ó, 12 folhas de, de, de talismã em branco, então eu posso ir lá e desenhar alguns talismãs já com ele, ó, então eu clico aqui no draw, clico aqui na folha em branco e os que eu tenho no momento são esses daqui, tá, então eu tenho o talismã em branco, né, tem o talismã da agilidade, resistência a frio, resistência a calor, é, esse aqui é só, é só, acho que é comemorativo, alguma coisa assim, acho que é, acho que é uma homenagem, acho que eu não entendi direito o que é isso aqui, mas parece que é uma homenagem a alguma coisa aí que, é, eu acho que é um aplicativo de celular, não sei, tá, que deve ter dado, injetado um dinheiro aí no jogo, não sei, não sei o que que é, mas provavelmente deve ser isso, tá, e o talismã aqui da invisibilidade, tá, no momento aqui eu vou fazer o talismã da agilidade pra eles ficarem mais rápidos, então eu vou clicar aqui no talismã da agilidade e a gente mesmo desenha o talismã, tá, enquanto eu não desenhar eu não posso confirmar aqui, tá, então eu começo aqui a desenhar o talismã, eu preciso terminar de desenhar ele? não, não preciso, tá, vai ter algum problema? Eu acredito que não, acho que essa parte do jogo ainda não tá pronta, tá, mas se você quiser fazer direitinho aqui, você pode simplesmente vir aqui, ó, e desenhar o talismã aqui, não tem problema, você pega aqui, ó, faz o desenho ali mais ou menos, né, usa aí toda a sua habilidade com o mouse, né, e confirma, não tem problema, a partir do momento que eu confirmo, eu vou dizer quantos desses aqui eu vou querer que ele repita, eu quero cinco, eu quero um pra cada, então vamos colocar aqui, sim, ok, aí o Chumo já começou a desenhar o talismã ali da agilidade, ó, o Gabriel veio construir ali o observatório e aqui já caiu o primeiro talismã, então pra quem que eu vou dar esse primeiro talismã? Vamos equipar ele na Jana, né, que ela é a mais rápida, tá, cadê a Jana? Tá dormindo, ó, ela tá vindo, ó, vamos ver quanto de agilidade ela tá no momento e quanto ela vai tá depois, ó, ela tem 13.2 de velocidade de movimento, tá, vamos ver quanto ela vai ficar depois que ela equipar o talismã, 15.1, tá vendo? Vale a pena já, no começo do jogo aqui já faz uma diferença já, então vamos continuar equipando os talismãs aqui, ó, reparem que agora quando eu clico nas coisas depois que o observatório foi construído, aparece uma aura em volta do item, tá, ou do que eu cliquei, tá vendo? Aqui é vermelho, aqui é verde, por que que tá sendo verde e vermelho? Por causa do elemento, tá, então no caso o elemento madeira, esse talismã aqui, ó, e a fogueira é elemento fogo, tá, então fica vermelho aqui em volta aqui, então vamos clicar, o que que ela colocou? Ah, tá, vamos equipar aqui o próximo talismã aqui no Gabriel, confirmar, o outro talismã eu vou equipar no Lucas, confirma, esse aqui eu vou equipar na Valentina, confirma, tá, então cada um tem um talismã agora menos o chumo, por que que o chumo não faz muita diferença, por que ele voa, né, a gente tem que equipar nele itens que melhoram a habilidade dele de voo, tá, não o deslocamento dele a pé, mas não tem problema, a gente pode equipar assim no chumo, vai tá treinando ali, tá, como é que eu faço pro chumo iniciar o treinamento dele de fato, pra começar a subir essa habilidade aqui de vez aqui, tá, primeiramente a gente tem que entender como é que funciona a parte do feng shui, né, do, 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 a parte dos elementos do jogo, tá, por que que eu quis construir o observatório primeiro? Porque a partir do momento que a gente tem o observatório construído, aqui em cima libera aqui, ó, feng shui, tá, o que que é o feng shui na cultura oriental? Basicamente o feng shui é equilíbrio, tá, basicamente eu vou falar assim muito por cima assim, é equilíbrio, tá, então reparem que o símbolo do yin yang, né, o que que é o yin yang? O yin é a escuridão e o yang, né, é a parte clara, né, a clareza, né, a parte é a luz, tá, é a luz, então é escuridão e luz, então yin, escuridão, yang, luz, tá, reparem que eles estão sempre um tentando entrar no outro e sempre um tem um pouco do outro, tá, então esse símbolo aqui nada mais é do que, é, pra cultura oriental, né, de modo, maneira bem geral, é equilíbrio. O que que isso tem a ver dentro do jogo, tá, dentro do jogo, do lado aqui da parte do símbolo do Swift Mode aqui, né, tem o diagrama dos cinco elementos, o que que é esse diagrama, tá, pro feng shui existem cinco elementos, eles são metal, água, madeira, fogo, terra, tá, reparem que no sentido horário tem uma seta que tá ligando entre eles, o que que essa seta do lado de fora significa? A seta do lado de fora significa que o metal deixa a água mais forte, a água deixa a madeira mais forte, a madeira deixa o fogo mais forte e assim por diante, tá, a seta de dentro indica o que que é que deixa mais fraco, o que piora a situação, então o metal deixa a madeira mais fraca, a madeira deixa a terra mais fraca, a terra deixa a água mais fraca, a água deixa o fogo mais fraco e o fogo deixa o metal mais fraco, tá, então esse diagrama aqui, ele significa isso, ele tá mostrando pra você o que que isso influencia dentro do jogo, tá, como assim? Quando a gente transformou o shumo num discípulo de dentro, a lei que ele tá seguindo agora, ela tem um elemento, que é o elemento fogo, então o que que a gente precisa fornecer pro shumo enquanto ele estiver meditando, enquanto ele estiver melhorando o aspecto dele, da lei dele, a gente precisa fornecer elementos que deem um ki pra ele de madeira, tá, que emanem um ki de madeira pra ele, pra fortificar a lei dele, que é de fogo, tá, e como é que a gente faz isso dentro do jogo? Vamos lá, devagar, aos poucos, tá, na parte do secto, aqui, tem uma construção chamada cushion, tá, esse cushion aqui, ele é feito pra os discípulos de dentro meditarem em cima dele, depois a gente libera mais dois tipos de locais de meditação, tá, só que é mais pra frente no jogo, um deles a gente libera quando atinge, quando o secto atinge 500 de tamanho, tá, aqui na informação do secto aqui, ó, quando a reputação atinge 500, a gente libera um outro tipo de local de meditação, eu não tinha selecionado aqui pra produzir automaticamente aqui a comida, acho que eu tinha selecionado, mas ok, tá, então um a gente libera quando chega a 500 pontos de reputação e o outro a gente só libera aqui no mapa mundial aqui, ó, quando a gente chega aqui em Kulun, se eu não me engano, a gente pega essa outra construção, tá, demora um pouquinho, tá, demora um pouquinho, ainda mais quando você é iniciante no jogo, é meio complicado, tá, então beleza, isto posto, vamos continuar aqui, então o que a gente precisa fornecer pro Shumo pra ele iniciar o treinamento dele de fato aí como um absorvidor de madeira, né, já que o Ki dele é baseado em fogo, ele precisa de madeira pra melhorar, tá, depois que a gente constrói o observatório, você decide comentar, se você clicar no símbolo do Feng Shui aqui do secto aqui, ó, abre essa, o jogo paralisa, tá, o jogo paralisa e o diagrama mostra pra gente exatamente quanto de energia tá emanando no bloco que a gente tá com o mouse em cima, tá, o quanto de cada energia tá emanando, reparem que nesse bloco aqui, ó, ó, vou colocar aqui, ó, reparem que nesse bloco aqui tá emanando uma energia muito grande de, é, de terra, tá, emanando um pouquinho de energia de água e um pouquinho de energia de madeira, por que que tá emanando um pouco de energia de água e um pouco de energia de madeira? A água, ela vem do solo, tá, o solo ele tá um pouco molhado aqui, então a água vem do solo, tá, a terra vem do próprio, da própria terra mesmo, tá, e a madeira vem dessas gramas que tão ao lado aqui, ó, tá, que tá dando essa emanação, um pouquinho dessa emanação de ki de madeira aqui pra ele, porém, se eu passar pra esse solo aqui ao lado aqui, que é um solo de lama, reparem que aumentou muito a quantidade de água, porque é muito mais molhado esse solo, entendeu? Então é dessa maneira que o jogo funciona, tá, então tipo, o ki tá sendo emanado o tempo inteiro e o tempo inteiro um tá afetando o outro, tá, de maneira positiva ou negativa, e a gente pode utilizar essa mecânica dentro do jogo pra, é, melhorar o treinamento do nosso discípulo, tá, antes disso, vamos iniciar a construção da nossa cozinha, tá, agora eu tenho uma certa quantidade ali de blocos ali de pedra, por que que eu preciso dos blocos de pedra pra fazer a cozinha? Primeiramente porque pra fazer o fogão eu preciso de pedra, tá, primeiramente, ó, tá atacando lá o bicho aqui, ó, tá vendo, ó, tacou o Lucas e aí o cara lá defendeu a gente aqui, beleza? Então eu vou fazer o fogão aqui nessa área aqui, reparem que o fogão ele emana um pouco de energia de fogo, tá, o fogão emana um pouco de energia de fogo, porque ele usa o fogo dentro dele, então eu vou pôr o fogão aqui nessa parte, tá, e vou fazer as paredes da cozinha de pedra, por que Marcelo você tá fazendo de pedra? Por que a madeira, ela tende a pegar fogo quando esquenta muito o local, então tá feito ali o meu fogão, vou colocar aqui, e aqui, e aqui, eu vou fazer essa área aqui, ó, vai ser a área da minha cozinha. Marcelo, por que que você tá fazendo desse jeito? Porque pelas regras do Feng Shui do jogo, as portas de acesso à cozinha, inclusive, deixa eu movimentar esse cara aqui mais pra cima um pouco, colocar ele aqui no canto aqui, aí, e vou fazer do lado dele um poço, ok? Vou fazer do lado dele aqui um poço, ah, veio um ataque, deixa eu ver aqui no mini mapa aqui, ó, o ataque veio aqui por baixo aqui, ó, esse cara aqui tá vindo atacar o secto, é um ataque muito fraco, tá, é um ataque muito fraco, inclusive é feito por um humano, se a gente clicar aqui na parte do Feng Shui dela, a gente consegue ver tudo nela, tá, equipamento, o Feng Shui, como é que tá a saúde dela, igual a gente consegue ver nos nossos, como é que tá o humor dela, tá, a gente consegue ver tudo aqui, ó, quais são as características que ela tem, tá, dá pra ver tudo. Como ela é uma humana, a gente tem que evitar atacar ela com o nosso discípulo de dentro, tá, por quê? Porque os discípulos de dentro, eles têm esse raiozinho aqui, ó, que é a condenação e virtude dele. Então, se eu atacar com o meu discípulo de dentro ela e matar ela sendo um cultivador, a gente vai ganhar pontos de condenação, tá, e isso vai afetar negativamente o nosso cultivador mais pra frente no jogo. Da mesma forma que se a gente ganhar pontos de virtude, vai afetar de maneira positiva mais pra frente o nosso cultivador, tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou derrubar ela com os meus discípulos de fora, tá, então eu vou clicar aqui na Jana, vou segurar o Shift, Gabriel, Lucas e Valentina e vou mandar atacar, não precisava, tá, só um dava, mas eu vou mandar os quatro já logo atacar ela pra neutralizar essa ameaça de uma vez. Ó, eles vão vir aqui, tão vindo já, a galera já tá vindo na maldade, ó. A Jana vai chegar primeiro que ela é muito mais rápida. Ah, eu não tinha equipado arcos neles, né, vacilei. A Jana tomou uns hits ali de bobeira, tá, é muito rápido, tá, ela é muito fraca, então não tem erro nenhum. Ó, a Valentina já veio pegar até a lança que ela largou ali e a gente ainda pode clicar nela. Ah, não pegou a lança não, pegou alguma outra coisa. Eu posso clicar nela e ainda posso dar um search nela pra jogar no chão todos os itens que estavam, que estão no corpo, tá. Ela ainda não morreu, tá, ela tá viva. Então, o ideal é que, é que assim, se ela levantar, sendo um inimigo, se ela levantar, o que que vai acontecer? Ela ainda vai tentar atacar o secto, então ela vai vir aqui e vai tentar, é, roubar um item e depois fugir. Então, pra evitar isso, caramba, devia ter equipado os arcos, né. Ó, os arcos estavam aqui, ó, vamos equipar os arcos aqui, achei que equipar na Jana, um arco em cada um. Equipar aqui o Gabriel, achei que eles estavam equipados já. Lucas e falta um pra Valentina. Pronto, aí, tá todo mundo equipado agora. Deixa eu ver se a Jana equipou mesmo. A Jana tá um pouco machucada, vamos ver o que aconteceu com ela aqui. Ela cortou a boca, cortou a boca. Vai se curar automaticamente em 555 segundos, tá. Então, 10 minutos do jogo aí, tá, a boca dela vai se curar sozinha. Dá pra melhorar isso? Ah, não, 70 segundos, desculpa. 70 segundos vai se curar e em 550 segundos vai sumir. Acho que é a cicatriz, né. Acho que é alguma coisa assim. Mas aqui não é um ferimento que causa muito problema, não. O problema é que ela perdeu muita vida, né. Deixa eu ver se afetou a velocidade dela de movimento. Hum, acho que não. 15.1 já tava, né, então tá tudo certo. Vamos voltar lá onde ela tá caída, tá. Se caso ela levantar, ela ainda vai tentar ir lá no secto pra roubar alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui o Gabriel aqui, que ele tá, ó, levantou. Tá vendo? Falei? Ela tá ainda tentando ir lá atacar. Então, eu vou pegar o Gabriel aqui e vou mandar o Gabriel liquidar a fatura lá. O Gabriel chegou, ó, tá inconsciente ainda. Então, de novo, Gabriel, vem cá e finaliza. Que o mode aqui, ó. Clica com o botão direito, esquerdo nela e vem. Aí ele vem e finaliza, ó. Pimba. Agora sim, agora é um corpo. Tá morto. Tá, inclusive tem outro corpo aqui do lado aqui, eu posso dar um search. Os corpos, a gente encontra equipamentos, tá. Armas e equipamentos. Ela tá morta. O que eu posso fazer com esse corpo pra melhorar a situação do meu secto no geral, né. Eu posso construir aqui um túmulo. Aqui, ó. Na parte de vida aqui, né, life. Eu posso pegar e construir um túmulo aqui, ó. Ok? Achou uma espada de mármore. No episódio passado eu chamei marble de granito, né. Mas marble é mármore, pô. Vamos lá. Constrói aqui. Vamos construir nessa parte inferior aqui, ó. Né, uma parte aqui onde não nasce nada aqui nesse solo aqui, ó. Repara que o solo é pobre. Então aqui não nasce nada. Eu vou construir aqui um túmulo aqui. Construir o túmulo. Aí. Vou voltar nela lá agora. O chumo tá aqui. E vou mandar enterrar ela naquele túmulo que eu construí, ó. Aqui, tá. Se o chumo enterrar... Se for o chumo... Eu vou mandar ele parar o que tá fazendo aqui. Vamos ver se é ele. É. Ninguém tá vindo aqui enterrar ele, não. Mas se o chumo enterrar, ele já começa a ganhar pontos de... E ele tá mentalmente instável agora. Porque ele tava treinando a parte dele de... De inspiração. Eu tinha deixado aqui pra treinar a inspiração. E é pra deixar em mente, tá. Pra aumentar aqui o estado mental dele. Tem em mente que quanto pior o estado mental do seu cultivador, mais devagar vai ser o treinamento dele. Tá. Ó, voltou pra estável ali. Quando chega em 50, volta pra estável, tá. Até atingir a mente plena, né. Então vai demorar um pouquinho aqui. Ele tá nessa fase de treinamento. O que a gente pode fazer pra ajudar ele a melhorar o estado mental? A gente pode liberar aqui. Deixa eu pôr a porta aqui antes que eu esqueça. A estrutura, a porta aqui, ó. Porta de pedra também. Aí. Eu ia falar que ia construir naquela hora, mas teve o ataque, né. Vou construir aqui dentro aqui um poço. Construir um poço aqui dentro da cozinha, assim. Pra ter água, pra fazer a comida, né. E o chão, a gente pode colocar o chão aqui de pedra também. Só que é o seguinte. Eu ainda não tenho as sobras de pedra. Então eu tenho que fabricar. Ih, cara. Não era pra ter construído isso aqui, não. Cancela. Aí. Então, eu vou aqui na Handcraft Station. Produzir. Ó. Offcut de Brownstone. Aqui, ó. Vamos fazer umas 500. 4, 5. Tá? E aí com esse... Ixi, ó. O bicho acordou aqui. O gato tava me atacando. Maldito gato. Tá? Não morreu de vez. A gente pode tentar trazer esse gato pro seco, tá? Se eu alimentar ele aqui, a gente tem uma chance de que ele faça parte. Ele fique dócil, né. E a gente possa criar ele. Mas eu não quero. Vou mandar caçar e que se dê. Ó. Então, a cozinha tá pronta. Ó. Quando você clica numa sala onde tem construções que possuem Feng Shui. Como é que eu sei que uma construção, ela tem Feng Shui? Quando a gente vai construir ela, por exemplo, estruturas aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ó. Tá vendo? Não tem Feng Shui, essas estruturas aqui, ó. Tá vendo? Não tem Feng Shui, essas estruturas. Quando ela tem, ela aparece ali, ó. Feng Shui Building. Tá vendo? Feng Shui Building, Feng Shui Building. Tá vendo? Então, tá vendo? Todas essas estruturas aqui possuem Feng Shui. Menos essas últimas duas aqui. A Dressing Table e o Display, tá? O Display já já a gente vai entrar nele. Não se preocupe. O Shuma ainda tá pirulitando aí pela base, sem fazer nada. Só que como eu construí esse Manual Pavilion aqui, ó. Que é a estante de manuais. O que eu posso fazer com esse cara aqui? Eu posso transcrever a lei que o Shuma sabe, tá? Eu posso transcrever ela e deixar disponível pra outros cultivadores depois que não sigam essa mesma lei. Tá? Então, eu posso clicar aqui no Transcrever. Lei. Ó. Escolher essa lei da True Sun. Ok? E o Shuma vai iniciar a transcrição dela. Então, o Shuma vai transformar essas leis que ele ainda não aprendeu, mas que ele sabe que tem na lei que ele tá seguindo. Vai transformar elas em manuais que vão ficar armazenados aqui. Então, depois, se a gente tiver um outro cultivador que siga uma outra lei, a gente pode aprender através desse Manual Pavilion aqui. Ó, o Shuma iniciou a escrita ali, ó. Ele tá transcrevendo, tá? E aí, aos poucos, isso aqui vai enchendo de livros. Tá? Vai enchendo de livros. Cabe 100 livros em cada estante dessa daqui, tá? Se eu não me engano, a cada mil livros, né? A cada 10 estantes dessa com transcrições, você diminui em 1% a quantidade de inspiração que você utiliza pra aprender as técnicas, tá? Só pra ficar claro, tá? Aprender as técnicas faz com que o seu personagem ganhe esses pontos aqui, ó. Atignment. Esse aqui, ó. Atignment. O que é o Atignment? O Atignment, ele prejudica a habilidade do seu cultivador de aprender novas habilidades. Ah, Marcelo, então tem que evitar usar? Não, não tem que evitar. Você tem que usar as habilidades que você acha que vão ser melhor pro seu cultivador, tá? Deixa eu ver se ele já fez aqui o Off Cut de pedra. Não, ainda não fez. Mas eu tenho o Brownstone, não tenho? Mas tem que ser Brownstone normal, né? Não pode ser o bloco. Tá, deixa eu cancelar aqui, ó. Deixa eu pegar mais um pouco de Brownstone aqui que eu não tenho disponível. Aí, eu vou botar essa galera aqui. Ó, enterraram o corpo. O corpo tá enterrado. Não sei quem enterrou. Deixa eu ver se o meu século ganhou algum ponto. Ó, tá vendo? O meu século ganhou 20 pontos de bondade. Por quê? Porque eu enterrei o cara, tá? E com isso também ganhei 22 de reputação, tá? Então, conforme vai aumentando a reputação, como eu disse, o jogo vai ficando mais difícil. Então, conforme vai tendo ataques, vai ficando cada vez mais difícil os ataques e vai piorando a situação. Tá, então, porque eu enterrei o corpo, eu ganhei 20 pontos ali de bondade. Então, a gente tá com status neutro ainda, né? Neutro. Não vou dizer nem bom nem ruim. Mas tá neutro. Acho que vai começar a fabricar lá os offcuts, ó, de pedra. Aí, ó. Então, com esses offcuts, eu posso agora construir o chão de pedra. Tá? Pode ser esse chão normal aqui mesmo. Chão de pedra. Pronto. Aí. Eu construí isso aqui do quê? De pedra e de pedra. Tudo é pedra aqui. Tá? O que que vai deixar essa sala aqui auspiciosa, né? O que que vai deixar o Feng Shui dela positivo, né? O auspicioso. Um bom Feng Shui. Lembra que o fogão, ele por si só, ele já torna o Feng Shui positivo. Tá? Quando ele é de pedra. Quer dizer, ele só é de pedra, né? Por quê? Porque a pedra, ela é alimentada pelo fogo. Então, eu tenho uma estrutura de pedra que gera um elemento de fogo a partir dela, tá? Então, isso me dá um Feng Shui positivo pra essa estrutura aqui. Só que ao mesmo tempo, eu tô com esse poço aqui ao lado aqui. Eu tô afetando negativamente o Feng Shui aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou demolir esse poço. Não vou deixar ele aqui, não. Vou demolir o poço. Tá? Não vou deixar ele aqui, não. Dentro da cozinha, não. Tá? E dentro da cozinha aqui, o que que eu posso pôr além disso também? Eu posso pôr uma mesa, né? Pra eles comerem. Tá? Não tem cadeiras no jogo. Então, eu posso construir uma mesa aqui de pedra também, ó. Uma mesinha de pedra pode ser aqui, ó. Pra eles terem onde comer, né? Quando eles comem no mesmo lugar, eles socializam, tá? E aumenta a skill de socialização dos discípulos. Ó, o Shumo tá metendo bronca aqui nos manuais. Aqui, ó. Tá transcrevendo tudo. Ó, já tá na metade, já. Tá? Ele tá transcrevendo todas as leis, tá? Tá transcrevendo todas. Inclusive, deixa eu pegar aqui uma coisa pra equipar no Shumo aqui. É, 22 de força, 13, 13 e 26, ó. Essa Goldwood Spear aqui, ó. Ela tem 13 de força. Ó, tem 26 de força. Então, eu vou equipar ela no Shumo. Que é melhor do que o machado que ele tá. Inclusive, ele nem precisa tá com o machado mais, né? Aqui, ó. Vou desequipar o machado dele, ó. Olha lá, joguei no chão. Tá? Porque não faz sentido ele tá com o machado, ele não usa. E ele ainda falta o artefato, né? Não esquece que se eu olhar na barra de humor dele aqui, ó. Ainda falta o artefato, falta uma arma pra ele. Ele tá cansado. A sala dele tá horrível. Tá zoada a sala dele. O ambiente que ele tá, tá zoado também. E tá com pouca iluminação, né? Então, vamos melhorar a sala, o quarto do Shumo aqui. Agora a gente liberou algumas construções aqui de decoração. Então, vamos colocar aqui fornitura. Vamos colocar esse cara aqui. Assim. Vamos melhorar a sala dele. Vamos colocar um vazinho aqui no canto. O que mais que a gente pode pôr aqui na sala dele? Vamos colocar uma lâmpada. Aqui, ó. Iluminação. Vamos colocar uma lâmpada aqui do lado da cama dele. E com isso a gente vai deixar a sala dele mais atrativa, né? Vai deixar a sala dele melhor. Ó. Tá vendo? Já tem comida aqui. Já no esquema pra ser preparada. Por quê? Porque lá no secto eu automatizei que vai fazer comida simples, ó. Tá vendo? Já tá automatizado ali. Já tá no esquema. Tá? Eu só tenho que ver quem é que tá com a tarefa de fazer a comida. Deveria ser a Valentina, mas ela tá com o crafting primeiro. Mas eu vou colocar ela aqui, ó. Vamos deixar ela como a chefe. Tá? Pra ela sempre ir lá e fazer a comida. Ó. Reparem que o Feng Shui da sala ali, ó. Tá levemente auspicioso porque a sala não tem itens o suficiente aqui dentro pra deixar a sala mais bonita. Tá? Então isso quer dizer que a sala ou ela tá pequena demais pra quantidade de coisas que tem dentro ou ela tá grande demais e tem pouca coisa dentro. Tá? Provavelmente ela tem pouca coisa dentro. Vamos colocar um pouco de decoração dentro dessa sala aqui. É... Forniture. Vamos colocar essa decoração aqui de pedra também. Pode ser aqui ao lado aqui. Não tem problema. Vamos colocar uma iluminação aqui dentro também. De pedra também. Aqui no meio. Vamos colocar mais uma aqui no canto ou aqui? Aqui, né? Olha lá. Estão comendo na mesa e estão socializando. Estão dentro da mesma sala. Acho que eu não tenho brownstone o suficiente. Pelo visto, tá marcando. Ah, não. Tenho sim. Olha o fogão avisando que eu tenho pouca comida. Tá vendo? Tá faltando algum tipo de carne pra eu poder fazer a próxima refeição. Ele tá me avisando isso. Aqui em cima aqui, ó. Fica marcado aqui também. Tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode caçar. A Jana, ela tem o objetivo. Ó. O boi tá aqui, ó. O corpo dele tá aqui. Eu só posso simplesmente chegar aqui e clicar em butcher. Tá? Quem é que faz essa habilidade aqui? O caçador. Tá? Olha lá. Já pegou. Já trouxe pra cá. O que ela trouxe pra cá? Ó. A pele. Trouxe a pele do boi pra cá. E agora trouxe a carne. E aí com essa carne eu posso continuar fazendo minha alimentação. Ó. Agora que eu coloquei algumas estruturas de decoração aqui dentro. e melhorei a iluminação. Olha o que aconteceu com o Feng Shui da sala. Olha lá. Show de bola, né? Agora a sala tá com o Feng Shui auspicioso. Tá? E aqui o fogão também, ó. Tá vendo? Levemente auspicioso. Eu não sei por que que o fogão ficou assim. É... Ele deveria ter ficado verde aqui o fogão. Que estranho. Mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Que tipo, o fogão ele tá emanando fogo. E o fogo melhora a terra em volta. Né? E também como é tudo de terra em volta. Não vai pegar fogo, né? Porque se fosse de madeira pegaria fogo. Porque o fogão ele vai esquentando o ambiente cada vez mais. Ó. A temperatura aqui dentro tá 5.7. E a temperatura lá de fora tá 3.6. Tá? Falando em temperatura. Vamos lá. Não para, né? Não acaba. Falando em temperatura. Nós temos as plantações do jogo. Que geram também alimentação. Então eu vou começar pela mais simples e a mais eficiente. Que é a plantação aqui na parte de área aqui, ó. Que é o field aqui, ó. Tá? Eu vou plantar nessa área aqui de água aqui, ó. Eu vou plantar aqui dentro aqui a Vitória Regia. Né? Que é a Lotus aqui no jogo, né? O que que isso aqui garante? Isso aqui garante comida infinita. Tá? Basicamente é isso. Não tem... Não tem... Não tem outra palavra pra definir. Tá? Plantar a Lotus é comida infinita, tá? Porque o solo é extremamente fértil. Cresce rápido. Tá? Não tem muita frescura de ficar cuidando ou não. Tá? Então é bem rápido e é bem eficiente. Quanto você tem que plantar, Marcelo? Não sei quanto você tem que plantar, mano. Planta aí o quanto você achar que é o suficiente. Tá? Essa informação eu não vou saber te passar. Mas pelo que eu li no jogo, a quantidade de plantação que você tem nunca é o suficiente. Tá? Que mais que eu vou plantar? Eu vou plantar algumas ervas medicinais. Tá? Mas aonde eu vou plantar elas? Eu vou utilizar esse solo aqui, ó. Que é o solo espiritual. Eu vou usar essa área aqui pra plantar as ervas. Então vamos utilizar essa área aqui pra plantio de ervas. Ó. Ginseng. Tá? Cada uma tem uma característica diferente. Tá? Mas a princípio é que a gente vai plantar ginseng. Nessa daqui. Tá? E vou fazer mais uma área de plantio aqui. Área normal de plantio agora. Tá? Eu vou plantar aqui nessa área aqui. Assim. Vou plantar ervas medicinais. Tá? Aqui eu plantei ginseng. E aqui eu tô plantando ervas medicinais. Por que que eu tô usando solo espiritual pra isso? Porque ele é um solo mais... Mais roubado. Né? Solo espiritual ele tem 2.0 aí de velocidade de crescimento. Então ele é muito mais forte do que um solo fértil, por exemplo. E se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória. Eu acho que o solo espiritual ele não precisa ser adubado. Tá? O solo fértil, que é esse solo que a gente tem desse lado aqui. Tá? Ele... Com o tempo ele vai perdendo a eficiência dele. E ele precisa ser adubado. Como é que é aduba, Marcelo? É... Corpos. Tá? A gente pode usar os corpos pra adubar. Em vez de enterrar os corpos a gente pode usar pra adubar. E... Também... O cachorro depois ele... Quando a gente tem... No dia 30. Mas é um evento que sempre acontece, tá? No dia 30 aparece um cachorro no mapa. E você pode colocar ele como pet. Olha lá. Tá todo mundo trabalhando lá. Plantando as ervinhas. Plantando. Tá tudo tranquilo. Tá? Aí a gente vai explorando o mapa aqui. E vai ganhando mais visualização. Pelo visto esse terreno aqui de solo espiritual é bem grande, né? Muito bom. Tá? Vamos continuar a exploração com a Jana. Por quê? Porque eu quero descobrir onde é que tá a besta. Tá? Quero ver se até o final desse episódio aqui a gente... Acho que não. Acho que vou deixar pro próximo. Porque aí já começa a complicar um pouco mais. Eu vou explorar a Jana aqui nos quatro cantos. Pra gente saber onde é que a besta tá. Tô clicando aqui. Aí clicando no mapa. Pra gente poder descobrir em que canto que a besta tá. Sempre tem a besta tá em um dos quatro cantos do mapa. Tá? Isso aí é básico. Vamos lá. O chumbo tá deitadão. Ele já deve ter terminado de transcrever os manuais. Tá? Então agora aqui. Se eu colocar pra estudar o chumbo e confirmar. Tá vendo? Tá tudo transcrito aqui. Tudo transcrito. Então, por exemplo. Em vez de eu chegar lá e clicar pra usar o... Aprender a habilidade direto por lá. Eu posso aprender ela por aqui. Ó. Esse Helios Gaze aqui, ó. Que aumenta a quantidade máxima do Ki dele. Tá vendo aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que ele custa 450 de inspiração. Tá? Se eu for lá no chumbo e entrar aqui na parte dele de inspiração. Que no caso ele tem 28 mil já. E eu colocar aqui em cima. Repare que custa 600 de inspiração. Pra aprender direto por aqui. Tá? Então sai muito mais barato eu aprender por aqui, ó. Tá? E aí vai me dar menos... É... Attainment também, né? Que é... Attainment seria tipo... É... Não é objetivo a palavra. Seria... Ó. Apareceu aqui que a Jana encontrou onde é que tá a besta. Tá? Ela tá aqui nessa parte de baixo aqui, ó. O jogo paralisa automático, tá? Quando aparece esse tipo de tela. Vamos só ver aqui. Dar um rolê com ela. É... Aqui não tá. Vamos pegar ela e mandar ela vir pra cá pra ver. Opa! Tá ali, ó. Beleza. Tá? Deixa a Jana continuar a exploração. Já achei a besta. Não tem problema. Ela vai ir até lá em cima de onde eu marquei pra ela vir. Depois ela vai voltar pra baixo. Depois ela volta de novo a fazer o que ela tava fazendo. Tava explicando a parte do Attainment, né? É tipo... É... É como se fosse uma cobrança esse Attainment, sabe? Então quanto mais habilidades você aprende, mais caro vai ficando pra você aprender novas. Tá? Então você gasta menos experiência pra... Estudando os manuais do que aprendendo direto clicando no seu cultivador lá na parte de habilidades. Então eu vou clicar aqui, tá? E vou estudar o manual. Tá? O manual que ele mesmo transcreveu. Agora eu vou aprender o Helios Gaze aqui pra aumentar o meu... O meu Ki. Eu posso aprender mais coisas? Posso. Tem a Panaceia aqui também que é bem cara. Tá vendo? A quantidade de Attainment que usa. Ó. Dois Attainment aqui, ó. Pra aprender o Helios Gaze. Tá? Lá no... No chumbo... Deixa eu só ver aqui rapidão. Inspiração. Aqui o Helios Gaze, ó. Tá vendo? Dois de Attainment. Tá? Então caiu pela metade. Tá? Pra aprender o Helios Gaze. Então sempre é bom você estudar uma... Mas não são todas as habilidades que dá pra estudar aqui, tá? Se eu não me engano, não são todas não. É que essas são de nível 1. Tá? As habilidades nível 2. Acho que de 3 pra cima acho que não dá mais. Acho que não dá pra transcrever. Acho que não dá pra estudar aqui quando você é de outra... É... De outra lei. É como eu falei, é muita coisa, tá? É muita coisa. Tipo... Já estamos chegando aí em, sei lá, meia hora de episódio e tipo... Não fizemos nada ainda. Não fizemos nada. Além da cozinha aqui e a parte pra ele se alimentar e tal. A gente praticamente não fez nada. A nossa sala aqui onde eles estão dormindo também não tá legal. E vamos ver como é que ficou a sala do Shuma agora. O quarto do Shuma agora também está auspicioso. E vamos ver como é que tá o humor dele referente ao quarto dele. Ó... O quarto dele também já tá de boa. Ele ganhou menos 15 ali porque dormiu no chão. Mas agora ele já tá dormindo na cama dele. Então tá tudo certo. E dormiu do lado de fora, né? Também já tá tudo certo. Então já esses dois aqui vão sumir. Só tá faltando o artefato pra ele. Então... Reparem que na parte de alquimia e craft aqui de artefato ainda não tá liberado pro Shuma. Não liberou ainda. Por quê? Porque pra fazer isso a gente precisa de duas estruturas. Tá? Que é na parte do secto aqui, ó. Então uma delas é a crafting table que eu vou fazer aqui. Tá? E a outra é... Alchemy Fournays. Né? Que é a fornalha aí de alquimia. Tá? Vamos pôr pra fazer os dois aqui. Precisa de pedra pra construir esses dois. Tá faltando pedra aqui pra finalizar as construções. Agora que eu percebi... Deixa eu mandar fazer mais umas brownstone aqui. Mais umas 50. Eu acho que eles têm ali disponível ali pra fazer. Vamos acelerar aqui, ó. Que aí eles terminam as construções ali. Aí agora sim. Beleza. Então. Aí construiu já aqui o primeiro aqui, ó. Crafting table. Na crafting table, se a gente clicar no Shuma agora, ela já tá liberada a parte do crafting. Ele tá reclamando que ele tá sem um artefato. A gente pode fazer o nosso próprio artefato. Mas olha qual artefato que eu faço. Cara, é complicado aqui no início do jogo dizer pra você. Ah, faz tal artefato. Não é assim que funciona. O importante de você saber é que o artefato, ele absorve o Ki do seu cultivador. Então, se o meu Ki é um Ki de fogo, significa que o interessante é que o meu artefato seja um artefato de terra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui no Craft. Vou craftar um artefato. E vou fazer um artefato. Ó, se eu tentar fazer desse objeto aqui, que é o objeto de terra, eu preciso de 12.500 de Ki. E eu tenho 1.154. Então, não chega nem perto. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o bloco aqui, ó. Ou, é... Esse bloco aqui, ó, de Brawlstone, que ele é de terra. E eu posso transformar ele num artefato. Ele tá dizendo que a minha chance de sucesso é de 40%. E eu vou gastar 500 de Ki. E o meu estado mental tem que estar, né? Tem que estar ok. O meu estado mental, ok. 40% é uma chance baixa. Tá? É uma chance muito baixa. Então, como é que a gente pode melhorar essa chance? Tá? Aí é uma escolha sua. Você pode vir aqui no mais. No maiszinho aqui do lado aqui. Tá? Vira aqui na inspiração. E aqui, ó. Artefato Crafting. Eu posso simplesmente melhorar a maneira como ele faz artefatos. Então, eu vou dar um ponto pra ele aqui, ó. Um ponto de artefato. Eu vou gastar 300 de inspiração pra isso, ó. Então, foi pra 2 meu artefato crafting. Como é que ficou minha chance agora de fazer? Aumentou pra 50%. Tá? Então, vamos colocar 3 pontos agora aqui. Quanto é que foi minha chance? 60%. Tá? Então, vamos colocar. Mais 1, 2, 3, 4. Tá? Não precisa ser 100%. Você pode tentar lá com seus 40%. Tá? Mas agora é 100% a chance. Então, eu vou clicar aqui. E o Shumo vai vir pegar isso aqui pra ir transformar num artefato. Cadê o Shumo falando isso, você vagabundo? Aí. Veio. Pegou. E ele vai iniciar ali o processo. Ele vai gastar o Ki pra fazer isso. Já gastou. 501 de Ki. Ali em cima ali é o Artefato Craft. Vamos acelerar o jogo aqui. Pra ele fazer isso aqui mais rápido. Olha lá. Fez o artefato aqui, ó. Constellation. Como é que ficou o nome? Esses nomes malucos, tá? Mesmo o artefato. Tem esses nomes doidos mesmo. Constellation Stone. Constellation Stone. Tá? Então, eu simplesmente clico em Equipar e Equipo no Shumo. Ok. Tá? Agora eu tenho um artefato de terra. Tá? E uma lei que exige o fogo. Tá? Então, eu tô deixando o meu artefato mais forte. A Valentina tá sobre ataque. Alguém atacou a Valentina aí. Ó. Dá pra defender ela aqui. Ih, caramba. A Valentina tomou um sacode ali, mano. Em vez de pegar ela, pegaram o arco. Aí, beleza. Resgatou ela. Vamos matar esses dois bichos aqui, ó. Butcher e Butcher. Já que matou os dois, né? Ela tá viva ainda. Colocar a Hunt que ela vem, mata e depois pega a carne. A Valentina voltou bichada, hein? Vamos ver se tem algumas ervas medicinais aqui em volta pra colher. Só colocar aqui no Harvest aqui, ó. E procurar aqui onde tem ervas. Tá vendo aqui, ó? É essa erva aqui, ó. É isso aí que a gente precisa. Olha lá. Ele vai colhendo as ervas medicinais que tiver disponíveis. Aqui, ó. Ervinha medicinal. Tá? Pra fazer o medicamento, a gente pode também construir aqui na parte de Work aqui, ó. Medicine Table. Tá? Vou colocar ela aqui do lado. Por que que você tá colocando em qualquer lugar, Marcelo? Por que você não coloca numa sala? Porque depois você pode movimentar. A maioria das construções você pode movimentar. Que nessas daqui aqui. E também tem outra coisa, tá? Não é tão caro. Tá? Não é tão caro. Então, tipo, não tem muito problema. Ó. Fiz aqui a Medicine Table. Tá? E aí eu posso clicar na produção aqui. E através dela eu posso começar a fazer algumas coisas, ó. Que nem essa aqui. Relimpio. Tá? Eu uso... É... Ginkgo Fruit. E uso duas ervas. Cinco Ginkgo Fruit. E duas ervas. E aí eu vou produzir essa erva de cura. Tá? Essa pílula de cura, na verdade, né? Vou fazer aqui umas duas. Essa daqui também, ó. O bálsamo de cura. Também. Vamos fazer alguns aqui. Deixa aí. Já deixa no esquema. Tá? Não... Tá aí, né? Pra ir curando aos poucos aí. Cada um tem uma característica diferente. Então eu não vou entrar nisso agora. Mas o mais importante é que a gente já pode começar a fabricar nossa própria medicina desde o início. Tá? Desde que a gente tenha umas ervas, tá? As ervas tem pelo mapa. Só procurar que você vai achar. Sempre vai ter. Ó, a Valentina já iniciou aqui o processo de craftar as medicinas, ó. E ela tem um craft bem alto. Né? Ela ficou com duas... É... Com duas cicatrizes. E... E ela ainda tá tomando dano aqui de alguma coisa aqui. Deixa eu mandar ela comer aqui. É... Cadê? Eu vou mandar ela comer aqui essa... Não posso? Cadê a... O bálsamo aqui? Ah, não posso. Legal. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que ela não tá sendo tratada aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. O chumo... Ele tem uma habilidade aqui chamada panacea. Aqui, ó. Inspiração. Tá? Como vai demorar muito pra ele ler essa habilidade lá. Eu vou comprar ela aqui direto. Tá? Mesmo ganhando mais quatro ali de assignments. Tá? Eu vou comprar essa habilidade aqui. Pronto. Comprei. Tá? Aí com essa habilidade panacea aqui. Eu clico nela agora e clico na Valentina. Tá? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Valentina. Que ela ficou com um ferimento ali. Que em 33 segundos... Cadê o chumo? O chumo para de fazer isso e vai fazer... Aí, panacea. Vamos ver aqui se vai dar tempo. Porque eu não sei o que vai acontecer com a Valentina quando aquele tempo ali zerar. Porque tá sério. Ele não usou? Panacea? Vamos, meu filho. É pra usar a panacea nela. Eu não sei se ele não tá conseguindo. Aparentemente ele não tá usando, não. Olha lá. Não tá aparecendo nenhuma ação em cima dele pra ser feita. Que estranho. E tá dizendo aqui que vai ter uma ruptura completa em 3 segundos. 1 segundo. E fez uma cicatriz. Que sacanagem. Eu achei que ele ia curar ela. Comprei a habilidade à toa? Vou tentar de novo. Ele não tá fazendo mesmo. Ele tá simplesmente ficando parado e olhando pra ela. Eu acredito que a panacea seja uma cura... Eu acho que é uma cura pro Ki. Eu acho. Eu acho que não é relacionado à parte externa, à parte do corpo. Tá vendo? Eu tô falando pra vocês, mano. É muita coisa. É muita coisa. Tipo, a gente se perde completamente. Diversas vezes no jogo. É muito complicado. Aí, no final das contas, a Valentina ficou com 3 cicatrizes. Dá pra curar cicatrizes? Dá sim. Dá pra curar. Tem como curar no jogo, sim, as cicatrizes. Mas, sei lá, gente. Talvez poderia ter evitado. Se eu soubesse como ter evitado, talvez a gente poderia ter evitado. Mas não sabia como. Enfim. Acho que eu não produzi a medicina correta, talvez. É, no caso dela, era o bálsamo mesmo. Que era pra ter sido usado, viu? Que é pra curar feridas abertas. O Stone Powder aqui, ó. É tratamento de ferimentos e doenças. Mas era esse aqui mesmo. Eu não sei porque ela não conseguiu usar. Algum deles tá com habilidade de médico? Eita, era só ela mesmo? Eu não sei se ela fazia nela mesma habilidade de médico, hein? Vamos colocar aqui o Gabriel também pra ser médico. Eu só tô com um médico só. Agora que eu me toquei. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar eu fazer o seguinte. Eu vou deixar pra explicar melhor a parte do treinamento do chumo no próximo episódio. Tá? Porque aí eu pego o episódio inteiro pra pegar firme nessa parte, né? Mas antes da gente finalizar, além dele poder fazer os próprios artefatos, fazer alquimia ali, transcrever os manuais, tá? O nosso discípulo, ele também pode ir no mundo lá do lado de fora lá e fazer expedições, tá? Então, aqui, ó. Machado Gang aqui, ó. É onde a gente tá. Tá? É nosso... Aqui é nosso... Nosso secto. Tá? É Gang do Machado. Então a gente pode ir com o discípulo de dentro e fazer explorações no lado de fora do nosso secto. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver o que que tem de item disponível em cada um desses locais aqui, ó. Então, aqui eu vou encontrar minério de ferro. Aqui eu vou encontrar ervas e madeira. Aqui eu vou encontrar algodão e essência de pedra. Tá? Então eu vou ir nesse aqui atrás do algodão e da essência de pedra. Vamos clicar aqui em aventura. Clico no chumo. Confirma. Quantas vezes eu vou ir? Uma vez só. Tá? E vou dar ok. Tá? Só pra entender como é que funciona. Tá? Fora isso, tá? Depois que ele levantar e for. Deixa eu dar um parar aqui pra ele já ir. Olha lá. Ele vai embora. Tá? Ele vai pegar o caminho da roça agora e vai buscar as coisas. Só que quando ele voltar, ele não tem onde largar as coisas que ele trouxe. Por isso que a gente tem que ver aqui na parte de construção. Secto. Reward Spot aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Você tem que determinar um local pra ele soltar os itens, tá? Lembrando que ele não vai soltar os itens em cima desse negócio aqui, tá? Ele vai parar aqui em cima e vai soltar os itens em volta. Tá? Então isso aqui é só um ponto pra que ele pare em cima pra poder liberar os itens. Beleza? Vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente inicia de fato o treinamento dele. Tá? A gente fala um pouco sobre a sala de cultivo. Né? Cultivo da alma, tá? Não o cultivo de plantas. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.